O que é o homem que diz dor, não dá O que é que não é junto de nós O homem que diz dor, não dá O que é que não é fojo do que é O homem que diz dor, não é O que é que minha mente não é um suco O homem que diz dor, não dá O que é que ninguém tá quando quer Coitado do mãe que tá No canto de um sonho que é dor Coitado do homem que vai Atrás de uma tia de dor Eu não sou ninguém de ir A conversa de esquecer a tristeza De um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor A conversa de esquecer a tristeza A acertão do vó, sanga no paz Que muito mais se arrepender Pergunte pro seu orixá Amor, amor só é possível ver Pergunte pro seu orixá Amor, só não se leva Amor, só não se leva Amor, só não se leva Amor, só não se leva